A CIDADE NO BRASIL Hoje é o dia. E eles são namorados, são casados, é o quê? Não, são casados, mas não são casados entre eles, eles são amantes. É o quê? Amantes, entendeu? Amantes, fazem isso há 20 anos. Esse negócio de combinado tá dando certo. Mas que combinado é esse? Eles compram ingresso pra todas as salas, no mesmo horário, tá? Aí se no filme que eles assistirem o casal ficar junto no final, quer dizer que eles vão continuar se encontrando durante um ano. E se não tiver um casal no filme, faz o quê? Nada muda, nada muda. Isso até ajuda eles se encontrarem, continuarem se encontrando. E como é que eles decidem o filme? Aliás, Sandra, como é que você sabe disso tudo? Oi, por favor. Sempre um funcionário do cinema é que joga o dado. Oi, você joga pra gente? Claro. Muito boa sorte pra vocês. Obrigada. Tudo de bom. Caramba, Sandra, que casal maluco. Deu com a sala, hein? Dois. Eu sabia. Sabia. Sabia como? Ué, aqui, ó. Sandra, por que você fez isso? Porque o filme da sala 3, o casal termina separado. Eu não podia arriscar, né? Eu não podia arriscar. Transcrição e Legendas Pedro Negri